E hoje é dia 26 e a gente abre fazendo um especial do Oscar Fashion Days que aconteceu no final de semana passado, em São José dos Campos. Pra quem acompanhou com a gente o making of, olha o resultado. 6 mil pessoas dia, 3 desfiles, 3 horários, com mais de 30 desfiles por dia. É muita coisa bacana. E o Oscar Fashion Days teve, nos dois dias, a Fê Bastos comentando no primeiro dia o desfile das 19h30, das 20h30 e das 22h. Então, Carmen, o que eu vi agora nessa primeira leve de desfiles foi Arezzo, com muita gladiadora, as tirinhas que sobem pelas pernas. Isso é muito sexy, muito verão brasileiro. Na Mississipi também, muitas gladiadoras, motivo étnico, rasteirinhas. Na Raider, o frescor dos pezinhos, todo frescor e conforto que merece no verão. Na Diadora, as roupas esportivas e os calçados esportivos, com cores neutras, como cinza mescla ou preto, pontuadas com cores quentes. A gente vai ter a oportunidade de ver quem passou pelo nosso lounge. Esse lounge que ficou, durante os dois dias, 17 e 18, recebendo convidados, pessoas super interessantes. Já acompanho aí o Oscar Fashion Days já nas outras edições. E esse ano ele se superou realmente, mudando o local, acho que o local ficou muito apropriado. E principalmente pela ousadia, né? Um momento aí onde muitas empresas, muitos empresários estão recuando. O Oscar tá dando aí uns 10 passos, né? O Grupo Oscar Calçados tá realmente de parabéns de levar tanto o nome da cidade e valorizar o setor calçadista em toda a região. E só o Oscar Fashion Days faz no Brasil, porque não tem outro evento que faça esse tipo de evento ligado pro público final. Eu sempre queria falar com muito estilo. Parabéns ao Oscar, parabéns a toda a equipe do Álvaro. E claro, sempre com muito estilo. Nessa segunda etapa dos desfiles, a gente viu a versatilidade que tem a Kravka nela. Então, é tênis, é rasteirinha, é anabela, é sandália de salto bloco. Então, tem pra todos os gostos. É legal isso do nosso verão. A Mormay é uma moda muito conhecida pelos surfistas. Só que não tá só uma moda praia. Tá também muito urbana, gostosa de usar. A Grenda, que sempre lança aquelas sandalinhas que a gente quer uma de cada cor. E a Dawn Head, que veio com tênis gostosinhos pra gente passear. Tênis de ir no shopping, colocar como vestido. Tênis pra homem também. Mas com cara de passeio, não com cara de tô fazendo esporte. Quem criou toda essa movimentação, também passou pelo nosso espaço, pelo nosso lounge com estilo. Vamos ouvir o Oscar Constantino. O evento Oscar Fashion Day já está na décima terceira edição. O evento é um evento voltado para o consumidor final. É um evento que tem a proposta, né? A proposição de levar moda, entretenimento, informação para o consumidor final. Então é um evento diferenciado. Porque o sapato e a bolsa aqui é o protagonista. E as roupas são os acessórios, na verdade. Eu tô muito contente, muito feliz com o que tá acontecendo aqui. Espero poder estar à frente desse evento por mais alguns anos. Essa terceira leva de estilhos começou sendo apresentada pela Eliana. Foi muito divertida. Ela é muito descontraída. Eu adorei. E foi a linha conforto da Beira Rio, né? Tem muita coisa no jeans também, na Beira Rio. A gente viu tênis jeans. E a gente vai ver bastante jeans em sapatos nesse verão. A Picadilly também apresentou uma linha conforto. Mas também tinha muita plataforma. Salto bloco. Anabella, rasteirinha. E pra finalizar, um pouquinho de sapato masculino, né? Pra dar uma variada. Então bastante tênis. E tênis colorido pros homens. Então tênis inteiro vermelho, inteiro vinho. E sapatos também sociais, mais tradicionais. E o programa Tudo com Estilo? Volta já!